Já a noite, nas horas calmas, sozinho à luz do luar, um fado procurado, que andam por aí a chegar, por os bairros de Lisboa, destas canhas da Moirama. Vai o alto Madragoa, e vai pelos becos de Alfão. Silêncio, deixa eu ouvir as giradas, da gente a sonhos viadas, chorando numa voz louca. Silêncio, deixa eu ouvir este fado, fartigo de ter andado, para ir de boca em boca. Mas dizem que agora, oh fardo, vai pôr de partos queixos, vai pôr tristes mais. Sem querer saber de ciúme, diz que vai andar tranquilo, usar de certa altivez. Se assim é, vamos ouvi-lo, cantar pela última vez. Silêncio, deixa eu ouvir as giradas, tem gente que tem sonhos viadas, chocando numa voz louca. Silêncio, deixa eu ouvir este fado, fartigo de ter andado, para ir de boca em boca. Silêncio, deixa eu ouvir este fado, Fartigo de ter andado, para ir de boca em boca.